Fala turminha! Beleza! Chique! Chegou essa caixa de som aqui ó, TRC 5535 Handly Ela é compridinha assim, então o rapaz disse que colocou a fonte errada nela, vai ficar uma fonte de 9 volts dela aqui e ele pôs uma fonte errada, depois disso a caixa fica assim ó, liga Ó, fica com esse barulho, trup trup, o barulho em alto-falante ó, e não sai disso Eu já regulei aqui a fonte para 9 volts, vamos plugar ali para vocês verem o negócio Quando eu vou plugar aqui ó, olha lá na fonte o que acontece ó, 1, 2, 3 Ah, não quis ir, pera aí, esse plug não serve, esqueci que não serve, então vamos pôr a garrinha de acarém no pininho positivo lá, com cuidado para não encostar no negativo, já tá lá no jeito E agora eu vou encostar no negativo, pode ser que no negativo do USB aqui, o que aqui também é terra né Então vamos lá, 1, 2, 3 ó, quando eu encosto ó, tá vendo? Dá um consumo de 1.8, parece que a bateria tá carregando, mas a bateria não puxa 2 amperes nunca nessas caixas aqui não E a tensão cai para 8.4, ó, eu não quis aumentar mais, para não queimar lá Essa tensão caindo para 8 ali ó, já me mostra que tem alguma coisa errada com a placa Porque mesmo se a bateria puxar 1 amperagem ali de 2 amperes, a tensão não era para cair, turma E eu não vou aumentar mais a amperagem, para não estourar nada Beleza, e o que eu já fiz aqui, eu já, vou deixar conectado, vou mostrar para vocês aqui ó, como é que eu achei o B.O. Deixa eu tirar os parafus, tira os parafus aqui, nem vai adiantar que a minha câmera térmica não mostra né, turma Mas quando eu coloco aqui na carga, aquele diodo ali ó, ele aquece, ele tá pegando fogo aquele diodo lá E eu acho que é ele que tá causando isso ó, SS34 Esse cara tá pegando fogo, não sei se ele tá aqui não rachado Então é tipo assim, já que o rapaz colocou a fonte errada Aquele cara ali deve ser um diodo zener né Se for um diodo zener aqui de 10 volts, ele entrou em curto mesmo, ou tá em fuga né Porque curto não tem, tem espécie de uma fuga Eu tava com medo aqui de ser os, de ser aqui os carinha aqui, que é os, esses dois e os amplificadores de áudio Mas quando aquele, aquele diodo aquecer, eu animei né Talvez só trocando aquele diodo ali ó, já resolvo Vamos ver o datasheet dele, SS34 Não turma, o datasheet tá falando que ele é um diodo scotch De 30 volts, 3 amperes Ai ai, agora eu não sei O que que eu vou colocar ali, ele tá ligado lá, o negativo na linha positiva E o outro lado dele tá no terra ali turma Deixa eu ver, eu, eu como não, eu não achei meus diodos Eu comprei um torol de diodo zener, eu não sei cadê Sumi Eu peguei um TP-Link desse, que a fonte é de 9 volts também né E bem aqui ó, tem um diodo zener aqui ó Protegendo a linha de, de, de 9 volts Então eu tô pensando em jogar ele pra cá Deixa eu ver o datasheet desse aqui também, o que tá aqui O que tá aqui é o SK24 SK24, o que tá aqui Vamos ver se serve Ah, esse aqui também é um diodo scotch, só que de 2 amperes 40 volts, 2 amperes 40 volts, 3 amperes O SS34 Então vamos ver se eu acho um originalzinho daquilo ali É turma, eu tô achando aqui que o defeito é bateria Eu tirei o diodo aqui que ele tá aquecendo Mas não é diodo zener não É só um diodo que entra aqui ó Só de proteção da linha mesmo É aquele circuitinho de carga Que, que eu, que eu tento explicar nos vídeos aí ó Entra a tensão aqui de 9 volts Passa pelo diodo Eu só tirei ele porque eu tava injetando tensão depois do resistor aqui Mesmo assim esse diodo tava aquecendo Mas não é o diodo, é os resistor aquecendo Porque a bateria tá puxando uma amperagem alta Quer dizer, aqui tem um resistor né Ó, tem um diodo aqui ó Vocês viram aí, diodo scotch 3 amperes Que usa Então os 9 volts passam pelo diodo Passa pelos dois resistors de 1R Que tá ligado em paralelo Então eles dá meio R aqui ó Então ó, diodo resistor já vai pra bateria já Vai carregar a bateria Então esse é o circuito que eu tento É falar aqui Põe um diodo e um resistor menos de 1R De 1R pra baixo Que faz a bateria carregar Tem caixa que já vem com esse circuito pronto Até esse transistor aqui é pra acender o ledzinho não Esse transistor acende o led Beleza, vou pôr o diodo de volta aqui Porque eu já liguei a caixa Eu tirei a bateria né Porque eu tô vendo que quando eu plugo a bateria Puxa uma amperagem de 2 amperes quase Sem a bateria normal Mas sabe que a bateria Eu colocando aqui Aí ele funcionou Já coloquei no modo rádio ali Ele tocou, deixa eu tentar Peraí, então vou ter que deixar gravando Peraí Aqui ó Tá conversando Eu tô Colocando a bateria aqui Luz acesa Ó, tirei Então quer dizer Ela tá tocando Aí eu posso voltar o diodo E focar na bateria Essa bateria que tá louca Mal medir que ela tá dando 4V Ah, eu tô louco aí Por isso que eu tô apanhando Essa bateria é de 7V Ela tá dando 4V Meu Deus do céu Então não tem defeito a caixa Deixa eu pôr o diodo de volta Pronto, eu vou dar um choque na bateria por fora Então o culpado de tudo é a bateria aqui ó Olha lá Caiu pra 6V Porque a bateria Com isso que eu estranhei Essa bateria não é de 4.2V Ela é de 7V Agora que é uma ficha O midi ela tá dando 4V Falei, tá certo né Não é não Então ela tem que subir até 7V Por isso que a tensão da minha fonte Tá caindo E por isso que esse diodo aqui Tava aquecendo Tem nada a ver Esse diodo aqui é o circuitinho de carga Olha lá Queimou aquele CILTH7 Pode pôr um diodo aqui ó O SS34 Dois resistors de um R Que vai dar meio R E ligar na bateria já Ano do cátodo pra cá Os 9 vem Passa pelo diodo Passa pelo resistor Que vai limitar a corrente E já vem carregar a bateria Então pode ser que O carregador do rapaz estragou Deixou essa caixa muito tempo parada né E a bateria morreu Aí tá Às vezes ele Comprou outro carregador Plugou Não virou nada E na cabeça dele Ele pôs o carregador errado Não sei Deve ter sido isso Aproveitar aqui Que nós conversamos até agora E deixa eu mostrar Outra novidade aqui Que eu inscrito Não sei se foi o inscrito Que me falou Ou foi porque eu fui comprar lá Fui comprar lá Aqui esse conector tipo C No Aliexpress E já achei um outro negócio interessante Aqui também É isso aqui Talvez as pessoas Têm medo né Que tem gente Ah mas esse diodo E esse resistor Não protege nada Que já teve gente Que comentou nos meus vídeos É isso aí Não protege não Se der um curto No carregador Não sei o que Se der um curto Na caixinha Não sei o que Não O diodo resiste Protege Porque tem caixa Que já vem com o circuito Mas se não Põe o inferno Aqui lá E pode comprar Esse aqui Eu comprei um Toro Eu paguei Acho que foi 30 real 40 real Veio 30 pecinhas Aqui Nem lembro Quanto que eu paguei Mas se de tudo O circuito Não tem jeito De fazer nada Essa plaquinha serve Ó Carregador de 5 volts Carrega bateria de litros 18650 Também serve 5 volts 1 amperes Essa plaquinha Só ligar Negativo e positivo Da bateria ali Já era O carregador tá ali Então também tem essa opção Que eu não testei ainda não Comprei isso aqui De curioso Mas acho que nem vou usar Beleza É turma Tem que tá freio Eu não tô entendendo Essa caixa aqui Eu vou explicar Vou explicar tudo Então eu tô tentando Dar um choque Essa bateria Mas realmente Ela é de 3.7 Eu tava vendo Só o 7 ali Em cima desse Dessa capinha Eu tô dando choque Na bateria Tô vendo que ela tá puxando A amperagem alta E a vai indo A BMS aqui Desativa E para de puxar a carga Aí eu fui ler aqui Não estragou não Ela ainda tem Tá funcionando Dando os 4 volts 4 volts dela Mas eu não tô entendendo Porque essa caixa aqui Turma Ela não quer funcionar Com 4 volts Não funciona com 4 volts Mandei mensagem Pro dono da caixa Falando Foi trocado essa bateria aqui Essa bateria foi trocada E ele fala que não Que essa bateria é original Ah Não Mas tá escrita aqui Eu ia falar Pode ser que o modo Parou de funcionar Mas tá escrita aqui Então não tem jeito De ser humano Tá escrita aqui 3.7 Ué Então eu não tô entendendo Aí o que que eu fiz Esquece a bateria Aí eu peguei aqui Uma bateria de 7 Porque quando eu plugo O carregador de 9 Aqui Chega aqui Eu não medi não Vamos ver Mas chega aqui os 9 Deixa eu ver Aí eu tô falando besteira não Chega lá os 9 Chega os 9 aqui Aqui pra carregar a bateria Mas pode ser defeito No circuito da bateria Mas esse circuito aqui Ele é simples É só o diodo E o resistor Não tem circuito Isso aí de carga Igual eu tô falando Pra vocês Mesmo assim Se eu simulo Uma bateria Pondo 4 volts Aqui ó 4.3 volts A caixa liga e desliga Esse capacitor aqui Eu vou explicar pra ele Eu vou tirar uma dúvida De muita gente aqui Nesse vídeo agora Muito inscrito Que me perguntou Ah tem como ligar A caixa sem a bateria Porque eu conversando Com o dono lá O dono também não sabe Ninguém está sabendo Por que que essa bateria Tá ali de 4 Sendo que era pra ter Uma de 7 aqui Aí eu falo Não Tem jeito de ligar Essa caixa direto Aí eu lembrei Que muitos vídeos De caixinhas Os inscritos Ficam me perguntando Se tem como ligar direto Aí eu falo Tem como ligar direto Só que no lugar Da bateria Vai ter que pôr Um capacitor desse Eu tirei a perninha aqui Porque eu já fiz o teste Esse aqui Estou pondo o capacitor No lugar da bateria Então ele vai ser A bateria agora Por causa do grave Se não pôs capacitor Está sem Finge que não está aqui Porque eu soltei Um terminal dele Eu só pus ali Porque depois eu vou soldar Sem o capacitor No lugar A caixa vai até No volume No volume Médio E já dá ruim Deixa eu ligar a caixa Deixa eu ligar a caixa Aqui E colocar o pendrive Com 9 volts Lá ela funciona Com 9 volts Ela funciona Se eu pôr 5 volts Aqui Não vai Então essa caixa Foi feito trabalhar com 5 Então não sei Por que que a bateria Está lá Sem o capacitor no lugar Toca Mas toca até esse volume Já morreu Deixa o grave bater Porque é na hora do grave Que ela desliga Ó 26 Desligou Então não tem como Usar ela No 12 Sem bateria Então agora Vamos soldar o capacitor No lugar da bateria Aqui Porque na teoria O capacitor Vai segurar A bronca do grave O grave Bater o capacitor Que segura É isso que eu estou Achando Acho que eu vou ter que pôr 2 Pronto Vamos fazer o teste Com um capacitor Um capacitor Essa caixa vai dar certo Assim sem mexer Em mais nada Porque não tem CI de carga Entendeu Se essa caixa Tivesse CI de carga Aí já tinha que mudar Um pouco O procedimento Eu acho que o CI de carga Não vai deixar Passar a amperagem Que na hora do grave Eu também não sei É o primeiro teste Que eu estou fazendo Essa caixa usa Diodo e resistor Para carregar a bateria Talvez com CI de carga Eu não sei se dá certo Quem fez aí Com CI de carga Me fala Por enquanto Eu só pus um capacitor 2,200 lá Pode ser por 16 Porque eu só tenho Por 35 volts Vamos arrochar a música Ver onde vai desligar Agora Ela desligou com 29 Mas eu vi Mas eu vi que o grave Ficou mais forte Então por isso que eu vou Podicionar mais Um capacitor Com 29 Pronto Já chamei 2 capacitor Aqui 2,200 por 35 É porque eu tenho Só 35 volts Se não der certo Fazer o que 3,200 por 35 3,200 por 35 Apertei o botar errado Quer dizer Cada capacitor Que eu estou pondo Está aumentando Um volume Então tem que pôr 3 capacitor Para aguentar O batidão do grave Vamos ver Vou pôr mais um Resolvi fazer um banco De capacitor Aqui Mais profissional Eu vi que com 4 capacitor Eu acho que vai dar Então vou pôr 5 E aqui eu peguei Um fio preto E um vermelho Vou soldar todos os negativos Juntos e todos os positivos Então precisa de 5 capacitors 4 4 a 5 capacitors De 2,200 Aí eu acabei achando 2,200 por 16 Vou estar usando eles aqui Porque hoje de 35 Eu posso usar em outra coisa Vamos fazer esse banco De capacitor Eu pôr no lugar da bateria Pronto Já passei Embruí aqui de fita Turma E já Separei os fiozinhos Enquanto estou aqui Embalando isso aqui Pensando Rapaz Pensou Trabalheira dessa aqui Que eu estou arrumando E Olha que o legal O som O treino manter O gravo batendo Aí eu vou te falar Aí eu vou ficar doido Sai na rua gritando Ali Beleza Já fiz uma Mino bateria Aqui já Turma Eu posso que abrir Essa caixa E eu falo assim Mas que peça é essa aqui Que componente doido é isso Mas ainda eu vou tampar Aqui por barro Vamos medir aqui Então vocês me contam Que essa medida Que era para dar 11 microfarads 11.000 Calma aí Tenta com mau contato E aqui Está dando Aqui 11.25 MF Beleza É para dar 11.000 11.000 Microfarads Deve estar certo Isso Eu também Não sei Meus neurônios Já não São mais os mesmos Deixa eu já Isolar isso aqui E aqui embaixo E vamos já Plugar isso na caixa Beleza Já encaixei Aqui no plug Da bateria E depois Se der tudo certo Eu vou Colar ele aqui Vamos testar Beleza Teste Número 3 O que é isso? Erro É o pé Mas não está Eu não entendi Ela aguentou Mais agora Só que ela Deu duas bugadas Aqui Nossa senhora Mas tem que pôr Mais do capacitor Mas vou deixar Assim Para o cliente Usar Aí deu duas Bugadinhas Aqui Música 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 Tchau. 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 Vamos ver se agora toca sem bug E vamos ouvir música, turma Mas é o que? Tem que fazer esse teste pra te chegar uma dúvida aí, né? Ih, não, já bugou? Já bugou Ali eu fiquei mostrando a amperagem da fonte livre Pra vocês verem, tem que ser uma fonte de 9 volts E uns 3 amperes pra dar conta Sem a bateria no lugar Entendeu? Só que eu não sei Eu tenho que... É que aqui tá no pendrive Não sei se é o pendrive que tá bugando Mas não é não, porque a caixa tá reiniciando, né? Mas se aguentar aqui Tocar pelo menos no 29, 28 Tá bom Aqui já deu uma diminuída de pisca Just because you make a statement Try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared That you'll figure it out I'll make you look like I'm losing Well, I'm not hiding my losing And when they finally think you're wrong And when they finally make you wrong They'll let you just be ruthless They'll let you just be ruthless É, turma, eu acho que dá pra usar sim, né? Sete capacitor E de vez em quando Eu acho que não sei Eu tenho que ouvir música Mais tempo Mas ninguém também vai ficar usando o treino Trinta, rachando o tempo todo, né? Sempre usa em médio I live for the fight and decline And I think that the penance deep inside Is what defies So I won't give up I won't make it to the top I don't care what's in my way I swear I'm never gonna stop I can fall flat on my face And that's where I will get back up Because I don't deserve a thing And the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your every doubt They're silently scared That you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wrong Then let you chase you'll be ruthless Oh, boogoo Then let you chase you'll be ruthless Hey, kid Don't ever let them get inside your head Pra não bugar, tem que usar no 27 Que eu não tenho mais capacitor, turma Então eu vou mandar embora desse jeito mesmo Tem muita gente que perguntou aí se funciona direto na... Só na fonte Funciona, mas tem que pôr uns 10 capacitor aqui Eu também não sei se é o suficiente Beleza? Eu só queria fazer esse teste mesmo Mas tem que mandar embora desse jeito Porque sem capacitor nenhum não toca nada O cara não quer comprar a bateria Então vai assim Dá pra usar de boa Até no 27 não desliga No volume 27 não desliga No 30 já desliga Então Isso aí Eu sei que no 27 não desliga por causa da luz aqui Quando põe no 30 essa luz ela... Entendeu? Ela fica querendo apagar Mas no 27 não... Mas no 27 não... Só se põe uns capacitorzão gigante aqui Mas é isso aí, turma Se essa ideia aí valeu Já deixa o joia Se inscreve aí pra mais dicas E até o próximo pepino Vai ficar assim E quem souber Por que essa bateria de 4 e ela funciona com 9 Me fala aí Que essa caixa aqui bugou minha mente Eu não sei o que de ama isso aqui não Fui! Tchau! 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 Tchau!